Está faltando Mardoqueu Está faltando Eliseu, está sobrando Geazim Aquele que por ganância o seu lugar não pôde assumir Está faltando Gideão, está sobrando covarde Aquele que tem vontade de ir à guerra, mas falta coragem Está faltando Neemias e sobrando Sambalat Aquele que ao invés de ajudar, só atrapalha Falta fé, falta amor, falta alguém com sinceridade Faltam homens e mulheres que vivam em santidade Mas Deus vai levantar uma geração de adoradores Glória, guerreiros revestidos de poder pra lutar e pra vencer Cadê você, ó meu irmão, se há presente? Deus quer te usar de uma maneira diferente Venha viver o sobrenatural de Deus A dimensão do céu Cadê aquele crente que tem sua fé em Deus? Deus vai te honrar na terra como honrou a Mardoqueu Cadê aquele crente corajoso Gideão? Mesmo estando em minoria, Deus te faz um campeão Cadê aquele crente valente igual Davi? Pequeno, mas ungido, fez o gigante cair Deus vai te usar na terra como zoa João Batista Abra sua boca, meu irmão, e profetiza 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 Faça a diferença, Deus te escolheu, então profetiza 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 Deus procura a verdadeira adoradora, então profetiza 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 Cadê você, ó meu irmão, se há presente? Deus quer te usar de uma maneira diferente Venha viver o sobrenatural de Deus A dimensão do céu Cadê aquele crente que tem sua fé em Deus? Deus vai te honrar na terra como honrou a Mardoqueu Cadê aquele crente corajoso Gideão? Mesmo estando em minoria, Deus te faz um campeão Cadê aquele crente, valente, igual Davi Pequeno, mas ungido, fez o gigante cair Deus vai te usar na terra como zoa João Batista Abra sua boca, meu irmão, e profetiza 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 Faça a diferença, Deus te escolheu, então profetiza 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 Deus procura o verdadeiro adorador, então profetiza 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 Meu irmão Profetiza 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 Profetiza